Através daquela cruz, veio a paz ao coração, quebrando todo o mal, tirando a maldição. Aquele sangue escorrendo, fez um rio na minha vida, curou toda a ferida, limpou o meu coração. Se você chora, foi o passado que não passou, no monte não há vista a solução. Se você chora, foi o mal que nunca passa, ontem de você Jesus passou. Deus, cura os aflitos e as ansiedades, das marcas mais profundas, te dá liberdade. Deus, cura os aflitos e as ansiedades, das marcas mais profundas, te dá liberdade. E como um homem foi tentado, e por isso ele te entende e te aceita. Assim como tu és, ele te ajuda e te perdoa, te dá uma paz, uma paz, uma paz. Aleluia Através daquela cruz, veio a paz ao coração, quebrando todo o mal, tirando a maldição. Aquele sangue escorrendo, fez um rio na minha vida, curou toda a ferida, limpou o meu coração. Aleluia Aleluia Se você chora, foi o passado que não passou, no monte não há vista a solução. Aleluia Se você chora, foi o passado que não passou, antes de você Jesus passou. Aleluia Se você chora, cura os aflitos e as ansiedades, das marcas mais profundas, te dá liberdade. Aleluia 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 E te perdoar, te dar uma paz, uma paz, uma paz, uma paz, aleluia, 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 glória a Deus.